360 graus. Enquanto cientistas e médicos trabalham para tratar os sintomas físicos da covid, muitas pessoas lutam com a longa duração emocional da pandemia. Fomos pegos, despreparados, e inundados pelo medo imenso e a dor de tantas perdas. Estamos, repito, defiando. E precisamos reagir. E precisamos reagir logo. Até porque as lutas individuais contra a covid não se encerram na alta hospitalar. Um estudo brasileiro mostra um dado estarecedor. Um em cada quatro pacientes que foram entubados em UTIs do país morre em consequência de sequelas da covid dentro de seis meses após ter alta. Um abril despedaçado, um outono despedaçado pelas ilusões, pelas angústias. Pois é verdade que a pandemia, ela nos adoece, nos amolece e nos encurrala de várias formas. Alguns foram contaminados pelo vírus e estão vivos para contar a história. Outros foram contaminados pelo vírus e foram embora. Outros foram contaminados, sobreviveram ao vírus e hoje sofrem com as sequelas. Cada um com a sua sequela. Não há neste país, não há no mundo, quem não esteja passando um perrengue. A covid-19 é uma doença maldita. A delação do Pietro Arley, segundo foi me informado por uma fonte, Fidedigra, uma fonte que tem atuação justamente, eu não diria livre trânsito no Ministério Público nem no GAECO, porque aí é outra história completamente diferente. O trabalho que o GAECO faz é um trabalho bastante sigiloso em relação à Operação Calvário. Então ninguém tem esse livre trânsito. Quem tem livre trânsito, na realidade, são os promotores que trabalham justamente com essas investigações no âmbito da Operação Calvário, seja a primeira até a décima segunda, que foram quantas são essas aversões da Operação Calvário, da primeira à décima segunda. Pois é, boa tarde a todos. Esse problema de Bahia está se estendendo já, entra ano, sai ano e parece que só muda quem está sentado na cadeira, né? É como se realmente fosse uma coisa sistêmica, como disse o nosso âncora. O que é que está acontecendo lá em Bahia? Primeiro que as eleições não começaram lá na cidade em novembro, né? Eles começaram, na verdade, em julho. Naquela eleição indireta que passou pela Câmara, onde uma vereadora virou prefeita, a Luciene Gomes. E o que é que acontece? Ela precisou se juntar com o grupo que ela tanto atacava, que era o grupo que dava sustentação à Berglima, né? Ela que era uma cristã e defendia sempre uma política limpa e sem corrupção. Precisou se sujar com os pecadores de plantão, que apoiavam Berglima à época, e conseguiu, né? Berg renunciou, provocou essa eleição indireta, e conseguiu, juntamente com um grupo de vereadores que estava no poder, ser a prefeita. E pilotando a prefeitura, conseguiu, digamos assim, se eleger de fato. Aí o que é que acontece? Mês passado, numa canetada só, ela demitiu todo mundo, né? A gente lembra, a gente deu essa notícia, que ela demitiu num decreto só, todos os comissionados e contratados por excepcional interesse público. Leia-se mais de 3 mil pais de famílias. E muita gente inconformada, e que sabe dos bastidores do que acontece ali, no gabinete da prefeita, tem me passado as informações, né? No começo da semana, a gente trouxe que o sobrinho da prefeita, o senhor Giuseppe Santos, que era motoboy até então, né? Até antes do dia 1º de janeiro desse ano, se tornou secretário de administração, mas ele só fazia assinar, né? Era o motoboy laranja. É, era o motoboy laranja. Na verdade, o senhor Emerson Fernando, que estava lotado na Secretaria de Fazenda, né? A Secretaria de Finanças, era quem preparava toda a documentação, nomeação, portaria, dispensa de licitação, ele se metia em tudo lá, até a gente denunciar essa semana. A gente trouxe a realidade, né? Trouxe na luz dos fatos o que estava acontecendo, que na verdade esse cidadão é quem estava operando tudo, e aí caiu o sobrinho da prefeita, que na verdade era só quem assinava. Como se fosse o meu primeiro destaque de hoje, é justamente essa questão do... Preocupação é a palavra que nos acompanha hoje, e hoje eu vi manchetes, inclusive conversei até com um companheiro nosso, hoje da Rádio Jornal de Pernambuco, e aconteceram alguns casos em Pernambuco, eu acho, eu não vi o nome da Paraíba nessa relação, mas 800 pessoas dessa tomaram a vacina errada, quer dizer, houve... Foi onde isso? Em alguns estados brasileiros, mas a Paraíba não está na relação. Ah, graças a Deus. Esses números que trouxemos hoje no editorial mostram realmente a gravidade dessa doença. Nós não sabíamos nada, quase nada, sobre o coronavírus, né? Precisamos viver esse período aí de mais de um ano para ver o comportamento dele, e ele mostra que realmente é algo a ser muito temido. Esses dados, por exemplo, desses, né? Que um em cada quatro pessoas, né? Quatro pacientes que precisaram de intubação, que ficaram na UTI, morrem, em seis meses, em seis meses, em função de sequelas da doença. Então, realmente, é muito assustador. Como é também extremamente assustador as sequelas psicológicas. Você tem estudado 90% da população brasileira, que geralmente 90% dos casos, as estatísticas de problemas psicológicos em 2020. Como foi a conversa? O líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, o deputado estadual, o Wilson Filho, disse que já está pleiteando junto ao governo do estado a inclusão de, tanto construção, quanto também recuperação de estradas lá na região de Cajazeiras, dentro de uma segunda etapa, digamos assim, como bem disse o deputado, que o governo do estado pretende realizar com esse plano de rodovias aqui no estado da Paraíba. Vamos ouvir o deputado Wilson Filho? Primeiro, a gente parabeniza o governador João Azevedo por, num momento tão difícil de crise sanitária, por causa da pandemia, crise financeira, num Brasil onde a maioria esmagadora dos estados atrasa salários de servidores, ou não conseguem dar resposta rápida na pandemia, com os investimentos na saúde que são necessários, abertura de leitos, contratação de pessoas. O estado ainda conseguiu separar dos seus recursos próprios um valor significativo, quase meio bilhão de reais, para lançar obras importantíssimas e historicamente esperadas pela população de cada uma das regiões, que foram as obras rodoviárias lançadas pelo governador nos últimos dias. Você está em Brasília, mas sabe que Bahia é um caranguejo, né? Só anda para trás. Jaxtro. Boa tarde, boa tarde, décio. Boa tarde aos companheiros de bancada, Marco Unido, União, Jota, Flávio, e Adriana, que está em Recife. E o que eu sou da técnica também. Boa tarde, boa tarde, boa tarde da cadeira, meu empresário amigo, e ouvintes do 360 graus em todo o estado da Paraíba. Elas são uma situação bastante difícil, essa que o Ítalo vem relatando sobre Bahia. É uma situação difícil e exatamente preocupante. Agora, deixa eu dizer, o Guilherme trouxe ao conhecimento dos ouvintes essa questão da divergência da primeira e a segunda dose da vacina. Isso está acontecendo em todo o país, Zé. Segundo o livro, hoje seriam cerca de 16 mil casos de vacina diferente entre a primeira e a segunda dose. O que tem preocupado todo o pessoal que está comunicando esse processo de vacinação. Não é só com relação a você tomar a AstraZeneca e depois tomar a Coronavac. Ou tomar a Coronavac e depois tomar a AstraZeneca. É que às vezes a mesma vacina, a mesma vacina, ela foi fabricada em pontos diferentes. Deputado Leonardo Gadelha, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. O senhor agora no exercício do mandato. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, o senhor é candidato a deputado federal? Dércio, muito boa tarde. Meus cumprimentos a você. Eu quero abraçar os amigos da bancada por intermédio de um velho e querido conhecido, Marconi Ferreira. Saudar todos os parabéns, a imensa legião de ouvintes do 360 espalhados por todo o Estado. Eu tenho dito que todo homem público deve canalizar suas energias nesse momento, Dércio, para ajudar a arrefecer os efeitos da pandemia. Nós podemos atuar em três frentes. Nós devemos intensificar o processo de vacinação, devemos ajudar o Estado a adquirir mais vacinas e fazer com que essas vacinas cheguem mais rapidamente à nossa população. Nós devemos dotar os nossos profissionais e os equipamentos hospitalares de melhores condições para atender aqueles que eventualmente sejam acometidos da doença. E nós devemos trabalhar para tornar mais espesso o colchão de proteção social, que tanto bem fez a população no ano de 2020, que poderia ser reeditado de forma mais significativa e por um período mais longo nesse exercício de 2021. E tenho dito que a gente precisa também mirar o olhar para o Brasil pós-pandemia, porque lá nós vamos encontrar alguns crônicos problemas no nosso país. É por isso que eu defendo que a gente enfrente a reforma tributária, que a gente enfrente a reforma administrativa, sempre com muita responsabilidade, com muita parcimônia, para também não fazermos nada de maneira assodada. E acho que somente após esses esforços é que a gente deve falar em política. Acho que 2021 deveria ser um ano muito dedicado a esse tipo de trabalho, a esse tipo de esforço. 360 graus.